E aí, nerds, Netflix e tatuados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Pra vocês, feliz Natal, feliz Ano Novo, muita prosperidade, muito amor e muita saúde pra vocês, gente. Muito obrigado por passar esse ano de 2020 assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando. Muito obrigado. Eu faço esse conteúdo pra vocês e por vocês. Eu agradeço a cada um, dois, três, dez comentários que vem de alguém que segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Eu desejo a vocês um feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita paz, muita saúde e muito obrigado de coração mesmo. E vamos, o que interessa, vamos falar sobre The Mandalorian, o oitavo episódio, o Resgate. Se você ainda não viu esse episódio, eu peço a você que pausa, volte, assista lá na Disney+, porque esse vídeo aqui vai ter bastante spoiler. Porque é difícil eu não falar de The Mandalorian, o oitavo episódio, sem colocar spoiler, gente. Porque é spoiler, é importante eu comentar o spoiler, porque assim, eu falo da sensação que você assiste esse episódio sem dar spoiler, é você assistir algo sem ver. E só dizer, olha, foi bom, foi isso, foi mais ou menos. Não, eu preciso, realmente é importante, necessário falar do que realmente The Mandalorian, o oitavo episódio, o Resgate, é. Gente, eu tenho que dizer a vocês que The Mandalorian é um fechamento de um sentimento, de um amor paternal de que nós vimos crescer desde o primeiro episódio até o oitavo episódio da segunda temporada. É, eu posso dizer a vocês, o que foi aquilo que o Jon Favreau, o diretor desse episódio, nos colocou, porque ele é de fuder. É incrível, é o que Star Wars representa pra gente. Gente, é você estar dentro do episódio, o Resgate, e ver tudo o que a gente viu, olha bem, veja bem, em Rogue One, que todo mundo que eu conheço amou. É isso que o oitavo episódio representa. É você ver perseguição de nave, brigas de Stormtroopers com o Mandaloriano. No oitavo episódio, nós temos a aparição dos Dark Troopers, que ele aparece no sexto episódio, onde prendem o bebê Yoda, o bebê Groko, né, o Groko. Ainda não me acostumei, vou me acostumar a algum momento também, é difícil. Bebê Yoda pegou, porque era bebê Yoda uma temporada, um ano todo falando bebê Yoda. Vamos ver se eles conseguem fazer com que a gente aprenda a amar o nome Groko, né. Mas e aí, no oitavo episódio, aparece os Dark Troopers. Então é batalha dos Stormtroopers, é os Dark Troopers, Stormtroopers e os Dark Troopers tiram pra todo lado. E aí, eles montam a estratégia de pegar uma nave pra entrar na nave imperial deles. Quando chega lá, eles trocam o Boba Fett perseguindo, olha, estão perseguindo, eles mandam o St. F.I. pra atacar o Boba Fett, pra defender. E aí, os caras, não, não, não entra, não entra, não entra. E os caras entram, e aí já descem, tá tirando, sem perguntar. Eles invadem a nave, tentam dominar e dominam bem. E aí, gente, do céu, o nosso mando vai atrás de não deixar os Dark Troopers entrar na jogada, porque é muito difícil. A gente vai ver como é difícil destruir um droide. E aí, ele entra lá com o plano, tenta fechar, um, um consegue sair. E aí, velho, pega a cabeça dele e começa a dar murro. Cara, que cena incrível aí você ver como o metal do Mandaloriano é foda. Os caras dão um murro e destrói vidros pesados, as portas de Star Wars que... Metal, metal, só que ela que é metal, só que ela que é um grandão. Eles conseguem quebrar no murro. E o cara dando um murro do Mandaloriano e o... Véi, eu não sei nem como ele ficou bem, não sentiu impacto nenhum, velho. Pra você ver a força do metal do Mandaloriano. E aí? E aí, meu amigão? Não tem tiro, não tem... Não tem blaster, não tem nada que destrua aquele droide, velho. E você fica se perguntando, porra, e aí? Que cena... Primeiro, a cena da luta do mando com o Dark Trooper? Caramba, bem coreografada. Bem dirigida, bem dirigida, as trocas de cena que eles usam, a colocação, a saída de luta, de passo, vamos dizer assim, um passo. Ele dá um ataque, ele dá um contra-ataque. E aí, velho, é muito bonita de se ver. É algo incrível. Foi bem dirigida, foi bem coreografada. Porque a câmera não é aquela câmera parada, é uma câmera que acompanha, você vê os closes, você vê os detalhes. Caramba, e você vê que é difícil. Você atira no pescoço, atira na barriga e você vê que eles fizeram algo foda. O plano era não deixar eles entrarem, porque eles não sabiam como batalhar, porque ninguém tinha batalhado com esses droides. Só se sabe, o droide é foda. E aí a gente vê o tempo que passou, né? Ele já coloca aqui pra gente onde estamos. Velho, The Mandalorian é uma série que faz com que a gente se ambiente no tempo que a gente está. Star Wars é incrível, porque assim, a gente tem Guerra dos Clones, a gente tem Rebeldes, Star Wars Rebel, Star Wars Rebel, que também nos coloca no tempo. É tudo bem colocado, então cada um está no seu lugar de bom acordo. Não venha dizer que The Mandalorian é antes, é depois, não. Ele está bem de acordo. E aí, eles conseguem, ele consegue destruir, porque ele estava com aquele cajado que ele ganhou no episódio 5 de Jedi. E ele crava assim, enfiado a estaca de uma ponta a outra no droide, no Dark Trooper. E aí, ele vai atrás do bebê Groku. E aí, ele encontra o Moth Guidon pra batalha. Ele está com o sabre preto, né? Que até aí a gente não conhecia, só tinha visto nele. E aí a gente vê a Bo-Katana também ajudando a Mandalorian, a Bo-Katana ajudando ele. E ela pede que ele dê o sabre pra ela. O sabre preto, né? E ela, beleza, é seu, né? E o Moth Guidon, numa batalha que poderia ser mais uma batalha mais pesada, mas uma batalha bonita também. Que é a batalha entre o Mando e o Moth Guidon. Ele com o sabre e ele batendo no Baskar, né? No Baskar, no metal dos Mandalorianos. Você vê o raio, você vê. Quando ele bate no bastão, chega, fica vermelho a parte que ele está segurando assim, o sabre. Está com aquela pancada junta. Então, é muito bem trabalhado. Os detalhes, o cuidado que a Disney tem com cada detalhe, que não deixa passar, que não deixa em branco. Porque quando você bate algo de energia no ferro, ele vai esquentar. Se você tem energia quente, é como se fosse um maçarico esquentando o ferro no Baskar. E aí você vê aquela parte vermelha ele segurando. Ele consegue dominar facilmente. Porque o Mando, além de ter todo o seu traje protegido, ele é um ótimo lutador. Porque eles são treinados nas artes marciais. Em tudo que... Assim, Moth Guidon poderia ter sido uma batalha muito pesada, muito forte. Mas ele... Ah, eu já estou fodido mesmo, vou me entregar. E aí o Moth Guidon se entrega. Ele é preso. Como foi pedido pela xerife. Ele se entrega. Ele entrega. E quando o Mandaloriano vai entregar o sabre preto pra Bokatano, ela vai... Um Moth Guidon diz, olha, eu não posso entregar. Ela vai ter que vencer você. Não, eu quero não. Eu só quero entregar. Quero proteger o Goku. O Groku. E aí, ela... Infelizmente, ele está certo. Eu não posso pegar agora. E aí, já sabemos que pode ser que em uma quarta temporada, seja essa conquista de The Mandalorian, uma cidade de The Mandalorian, seja o levantamento de todos os Mandalorianos. Até agora, não sabemos como vai ser a terceira temporada. Mas há rumores que seja... A terceira temporada seja só focada no Boba Fett, como é o final que eu vou comentar ainda. E aí, nós seguimos aquela coisa. Acabou, todo mundo bem. O resgate acabou ali, tranquilo. Que nada. Tem uma reviravolta aqui. O resgate... O episódio começa bem aí. E aí, eles estão lá dentro da nave, tentando ver. Quando percebem que algo está invadindo a nave, passando pelo... 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 O escudo de proteção. E eles ficam perguntando o que é isso que está... E a gente vê a volta da... Turma toda dos Dark Troopers. E aí, o Malfe Guidon diz... Olha, você demorou para dar conta de um. Vocês não vão conseguir, não. Os caras começam a entrar. A tensão começa a tomar conta deles, se a gente saber. E aí? Turma que é foda. Não deu calda para o cara. E agora? Como é que a gente vai fazer? E eles fecham as portas, as escotilhas. E os caras começam a dar morro. Três morros quase montam a porta. Como eu disse logo no começo. Os Dark Troopers são muito pesados. E aí, meu nego? Gente do céu. A lágrima desceu. A lágrima desceu. Quando a gente vê, de primeira mão, uma X-Wing entrando em cena. É, uma X-Wing mesmo. Você pergunta. Pode ser os soldados rebeldes, né? A tropa rebelde. Quando entra, você vê na câmera. Câmera preta e cinza. Um sabre. Um ser iluminado. Da onde a gente não sabe ver. Com um sabre detonando os Dark Troopers. Os Dark Troopers. Parecendo faca na manteiga. Você já vê. Um Jedi. Meu irmão. Você já fica esperançoso. A lágrima errada começa a descer. Mas quando você vê na cena. Um sabrezinho verde brilhando. Eu parei assim e fiz. Não acredito não, velho. Os caras fizeram isso. Os caras fizeram. Luke Skywalker. Voltar de vida. Da onde ele estiver. Para trazer. Defender. Eu estava esperançoso que fosse o Samuel Jax. Provavelmente ele vai ter. Mas eles trouxeram de volta. O grande Luke Skywalker. Com a sabedoria. Com tudo. Cara. Nas cenas de luta. As batalhas simples de guerra. Que teve logo no começo. Você esquece, velho. Você deixou para lá. Mas quando você vê. Totalmente. O episódio. Sendo construído. Sendo mostrado. E a batalha rolando. Com o grande Luke Skywalker. Que ele usa a força. Ataca o Dark Trope. De um jeito. Destrói o outro. De outro jeito. Você fica. Assim. Eu não acredito. Faz silêncio. Peraí. Peraí. Não estou acreditando. O que eu estou vendo. É o Luke Skywalker. Meu Deus. Meu Deus do céu. O Luke Skywalker está aí. Você fica. Meu pai. Eu não acredito. O Luke. Bate em mim. Alguém me acorda, velho. É o Luke Skywalker lá. Você dá umas três tapas em você. Você vê que é o Luke. Cara. Quando ele. Destrói todos. Todos. Realmente. Dark Troopers. Como se estivesse. Passando uma faca na manteiga. De um jeito que ele usa. Tem um. A última. Ele usa a força, velho. Só faltou fazer um pacotezinho. Cara. Tudo que a gente viu. Star Wars. Ali representado. Como eu disse. Mandaloriano. Está nos representando. Tudo que nós amamos. Em Star Wars. Mandaloriano. Está nos presenteando. Com a maior sabedoria. De. Star Wars. Cara. É. A maior. Cena. Épica. De todos os tempos. E como eu disse. Logo no mês. Lembra que você gostou de Rogue One. Você vai amar. O oitavo episódio. Eu vou rever. Eu vou assistir de novo. Não vou me cansar de ver. Porque quando ele entra. Cara. Você vê. Todo cuidado. Vamos lá. Um ponto negativo. Foi o uso do. Eu chamo deepfake. Né. O uso do rosto. Você percebe. Que é. Tecnologia. O do. De Rogue One. De Star Wars. Os episódios. Os últimos episódios. Ficaram muito bom. Mas esse não ficou. Eu fiquei assim. Não é o Luke não. Vai. Está muito. Eu não gostei. Mas velho. É o Luke Skywalker. É o. O ator mesmo. Jovem. Eles usaram jovem. A gente estava esperando. Que ele colocasse. Como eu comentei no vídeo anterior. No episódio 6. Eu acho que não foi. No Jedi. Que. A gente esperava. Que fosse o ator Sebastian. Né. O ator que fez. Soldado Invernal. Mas não. Foi a própria tecnologia. Que hoje. O cinema tem. A Disney tem. Essa tecnologia. De colocar o rosto. Botar um ator. Na mesma altura. No mesmo tom de cabelo. E colocar o rosto dele. Aqui. Com os pontos. Né. E eles fizeram isso. Com maestria. Então. Aquilo. A gente vê o Luke. Com a luva preta. Né. Que ele perdeu a mão. Com toda. A sua roupa preta. Cara. Que incrível. Gente do céu. Foi a melhor coisa. Para fechar. Com chave de ouro. O ano. Foi assistir. The Mandalorian. O oitavo episódio. Porque a Disney. Acertou. Em cheio. Com tudo que ele fez. E aí. Vem. A dor. Nossa. A dor. Eu senti. A dor. Dele também. Do adeus. Do Groko. Ao Mandalorian. Ao mando. Né. Que ele fala. Olha. O Luke fala. Olha. Ele diz. Ele não quer ir. Ele diz. Não. Ele quer ir. Agora. Ele só quer a sua permissão. Mais uma vez. O Mandaloriano. Tira o capacete. Em uma das cenas. Que faz com que. A gente. Desça lágrima. Que a gente vê. Que o amor. Era verdadeiro. O sentimento. Era verdadeiro. Que era fraternal. De pai. Paternal. Como eu disse no começo do vídeo. É um amor paternal. A gente vê ele. Quando ele bota a mãozinha aqui. E a gente vê. O Pedro Pascal. Sem o capacete novamente. A gente vê. Caramba. Esse cara amava muito. Muito o Groko. E. Ele dá permissão. E. Provavelmente. Seja o primeiro Jedi. A entrar naquela. Naquela. Academia de Jedi. Que o Luke. Tá montando. Ou. É o único Jedi. Que deu certo. Para o Luke. Né. Porque. A gente viu. Que o azar dele. Com. Os próprios sobrinhos. Não deu certo. Né. Cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. É. Eu quero agradecer. A todo mundo. Que está inscrito no canal. Como eu disse no começo. Feliz ano novo. Feliz Natal. Muita prosperidade. Muita amor. Muita saúde. Muita felicidade. Não se esquece de. Clicar aqui. Se inscrever no canal. Se você. É a primeira vez que você assiste o vídeo. Se você é a primeira vez que. Eita. Vi uma publicidade. Vi esse canal. Alguém compartilhou. E você gostou desse vídeo. Não se esquece de comentar. E se você puder. Ajuda a gente. Se tornando. Assinando. Com três. A partir de três reais. Você pode se assinar. O Nerd Tatuado. O PicPay do Nerd Tatuado. E fazer parte da nossa comunidade. Trocar ideias. Participar de vídeo. Participar de live. De podcast. Seja de conteúdo. Aqui no nosso canal. Muito obrigado gente. Que a força esteja com vocês. Valeu. E fique com Deus. Que a força esteja com vocês. Valeu.